Fala galera, sejam bem-vindos a nossa videoaula. Eu sou o professor Caio Arco Verde, professor de História do Colégio de Força Máxima. Muitos de vocês não me conhecem, porque essa aula está direcionada a toda a rede, mas estamos aqui. É um momento de grande dificuldade em que nós estamos passando, mas apesar dessas dificuldades, nós estamos buscando alternativas que consigam atender a todos. Então fiquem tranquilos, vocês não serão prejudicados em relação ao conteúdo e essa videoaula faz parte dessa alternativa. Eu vou estar ministrando as próximas aulas de História com vocês. É um prazer enorme estar aqui. E vocês vão ter também algumas aulas ao vivo, aquelas que vocês já tenham recebido a circular, orientando a respeito disso. Serão aulas onde vocês podem tirar dúvidas e resolver questões. Então na aula de hoje, por exemplo, nós vamos ver pré-história, que era o módulo 4. Alguns de vocês devem estar estranhando. Poxa, mas a gente já teve o módulo 4. Gente, por conta de tudo isso que aconteceu, pode ser que algumas turmas tenham ficado prejudicadas em relação ao conteúdo, em relação às outras. Mas isso não é um problema. Por quê? Se você já teve essa aula, é uma oportunidade de você rever esse conteúdo. De se alguma dúvida surgiu ali no meio do caminho e você não conseguiu tirar, a hora é essa. Então aproveitem essa oportunidade, estejam atentos e acompanhem com a sua apostila. Para a aula de hoje eu preciso que você esteja com a apostila em mãos para que a gente possa começar. Então dá um pause aí, pega a apostila e volta. A aula de hoje é o capítulo 4, pré-história. E eu improvisei aqui esse estúdio para que a gente pudesse gravar. Mas como vocês podem perceber, eu não tenho um quadro aqui. Então qual foi a minha alternativa para isso? Eu fiz um esquema aqui. E esse aqui será o nosso quadro. Então eu vou aproximar da tela. Eu vou pedir que você dê um pause ou print a tela. E vá acompanhando aí. O ideal é que você copie no seu caderno. Se tiver algum responsável assistindo esse vídeo junto com o aluno, que faça as orientações necessárias. Essas serão as orientações que você deve fazer no caderno para acompanhar a aula de hoje. Então eu vou tentar enquadrar aqui. Ver se fica certinho. Ver se meu dedo não está na frente. E aí pronto. Pritscreen. Ou copia aí rapidinho, dá um pause. E esses serão os tópicos que nós veremos na aula de hoje. Show? Entendido? Então é isso aqui que nós vamos nos orientar. Fiquem atentos a isso porque eu vou falar de acordo com esses tópicos. E revisando aí a matéria do módulo 4. Ou dando aula do módulo 4 para quem ainda não teve essa matéria. Ok? Gente, a aula de pré-história, ela começa, a matéria pré-história, ela começa desde o surgimento dos primeiros homenídeos, então das primeiras formas humanas, até o surgimento da escrita. Essa é uma divisão que foi dada por aquela linha do tempo. Como as pessoas, durante um período da história, elas começaram a encarar o tempo de forma progressiva e linear. Ok? Isso significa o quê? Que eles entendem que a história, ela corre numa linha contínua em direção ao progresso. Tá? Em direção sempre a um ponto de maior evolução. E nesse sentido, alguns consideram aí que a pré-história seria aí esse período de atraso. Esse período aí de... Não, a gente não pode nem considerar um atraso. O nome pré-história já é um nome que aplica um juízo de valor sobre esse período, né? Porque vai dizer que é pré, antes da história existir. E essa referência se faz justamente à questão da escrita. Porque a história, ela vai ser marcada a partir do surgimento da escrita. Ok? Então surgiu a escrita, agora eu posso relatar, eu posso escrever essa história. E aí nós vamos acompanhando aqui, eu espero que você já esteja nesse momento com a sua apostila em mãos, para que a gente possa começar. Ok? Então fique atento aí. E vamos lá. Na sua apostila mesmo tem essa linha do tempo que eu estou falando. Tá? E aí vocês podem acompanhar. Ela começa em pré-história. E aí, de pré-história que vai do surgimento dos primeiros hominídeos até o aparecimento da escrita. A partir daí nós temos a Antiguidade Clássica, ou Antiguidade, que é o período das primeiras civilizações. Onde temos a Antiguidade Clássica com Grécia e Roma. Antiguidade Oriental com Egito, Mesopotâmica. Inclusive nós vamos estudar bastante sobre eles esse ano, tá? Se você já viu aí as matérias na apostila, sabe do que eu estou falando. Depois disso nós temos a Idade Média, tá? Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então acredita-se que a história segue nessa linha cronológica. E até a forma como nós estudamos histórias aqui na escola, né? É, seguindo essa linha cronológica. É, e nesse período vai se trabalhar muito o surgimento das espécies. No seu livro, deixa eu só abrir aqui a apostila pra que a gente possa acompanhar juntos. No seu livro, na página, se não me engano é 33, fala justamente a respeito dessa evolução das espécies, né? Que também acaba seguindo uma linha progressiva. Uma linha, também uma linha de evolução, tá? Nós vamos discutir se essa história realmente, ela é evolutiva, como colocam assim. Ou se ela segue outra teoria do surgimento dos homens, que é do evolucionismo, tá? Tô aqui com a apostila também pra acompanhar vocês. A apostila de vocês, ela apontou aí, como um dos primeiros seres tidos como hominídeos, o Astralopithecus. Não é isso? Ó, o Astralopithecus. Vocês conseguem ver aqui essa página, ó. 28, perdão. Página 28 da sua apostila, tá? E essa evolução, ela vai seguindo uma linha, tá? Então você tem aí o Astralopithecus, o Homo habilis, que ele já começa a ter habilidade com as mãos pra manipular alguns instrumentos, ou usa pedra sobre pedra pra quebrar coisas. O Homo erectus, um homem que já consegue ter uma postura mais ereta, ele consegue ficar em pé sobre os dois pés, até que antes ele vinha tendo essa postura encurvada, e o Homo neandertalis, o Homo sapiens sapiens, ok? Essa aqui é atualmente a nossa característica, tá? É o homem duplamente sábio, o Homo sapiens sapiens, tá? E isso é resultado de um processo evolutivo. Agora, é um grande engano a gente tentar entender essa evolução como se fosse um desce exatamente no outro. Então vem o Astralopithecus, que vai dar no Homo habilis, que vai dar no Homo erectus, que vai dar no Homo neandertalis, e que vai dar no Homo sapiens, tá? Gente, não, tá? Não existiu um, depois morreu e veio outro, e morreu e veio outro, e morreu e veio outro, tá? Nós estamos falando aqui de milhares de anos, milhares de anos de evolução. E esses homens, eles vão evoluindo. Sendo que, segundo a teoria do evolucionismo, né, do Charles Darwin, essa evolução prevalece a do mais forte, a do mais evoluído. Então uma espécie, em relação à outra, acaba desenvolvendo uma característica que vai sendo passada por gerações e gerações, vai sendo passada geneticamente, que vai fazendo com que ela prevaleça. Em algum determinado momento, veio uma outra espécie com mais habilidade, ou com o desenvolvimento de uma outra coisa, de mais atividade cognitiva, mais inteligência, e aí vai prevalecendo, tá? Então essas espécies, elas vão evoluindo assim. Não é que uma deu na outra, tá? Se a gente fosse colocar, elas não ficam numa linha reta. Seria mais ou menos como uma árvore, assim. Essa é uma ilustração de uma árvore, tá? E aí você tem uma espécie que surge aqui na base, com uma coisa só, e que vai dando em várias outras coisas. Então esse homem aqui, ele evolui, pode virar esses dois aqui, ó. Esse dedo tá mexendo. Que pode virar esses dois aqui. E esses dois, um vai prevalecer e vai evoluindo, entende? Então é uma grande cadeia de evolução. Desconstruam essa ideia de que um deu no outro, tá? Um foi evoluindo, 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 se aprimorando. Outra espécie evoluiu mais e foi vencendo. E por aí vai, tá? Então essa ideia, ela é errada. E como que esses hominídeos viveram, professor? Do que que eles se alimentavam? Como vivem? Onde habitam? Sexta, no Globo Repórter. Brincando, tá? É aqui mesmo. Hoje que a gente vai ver esse processo. Como esses homens viveram, tá? E essa pré-história, esse período considerado pré-história, ele vai ser dividido em pequenas divisões. Pequenas etapas aí, pra que a gente possa entender como aconteceu esse processo. Se você acompanhou esse esqueminha aqui que eu mostrei pra vocês, tô me orientando por ele, hein? Tá aí, ó. Período Paleolítico, Período Neolítico e Período da Idade dos Metais. Gente, o período Paleolítico ele vai aí por volta de 50 mil até 12 mil, 10 mil antes de Cristo, tá? Então é bem lá no começo, bem no começo da evolução do homem. O homem, ainda não muito evoluído, ele vive da caça e da coleta. Da colheita, tá? Como assim, professor? Ele vive do que a natureza dá. Então, ele vai caçar, ele vai tentar pescar, ele vai matar um animal, ele vai pegar uma fruta na árvore, uma determinada planta, colher elas, mas é uma colheita que não é produzida por ele. É uma colheita que ele pegou da natureza. Então ele vive na natureza e do que ela dá, tá? Então uma importante característica dos povos, dos homenídeos no Paleolítico é a coleta e a caça. Isso faz com que eles tenham um comportamento nômade. Você lembra o que é isso? Nômade? É aquele que não tem moradia fixa. Então esses povos, muitas vezes, eles habitavam uma determinada região até que os recursos se esgotavam naquela região, eu não tenho mais onde colher, eu não tenho mais onde plantar, perdão, plantar não, eu não tenho mais onde caçar, os animais já não estão em abundância aqui, eu vou mudar para outro lugar. E aí ele vai mudando de tempo em tempo, de região em região. Então ele não tem moradia fixa, ele vive de acordo com os recursos que estão ao redor dele. Acabou aquele recurso, ele vai mudar para um outro lugar, onde ele consiga se sentir bem, onde os recursos atendam às necessidades do grupo, e etc. E o Paleolítico, ele também é conhecido como a Idade da Pedra Lascada. E por que a Idade da Pedra Lascada, professor? Porque os instrumentos eram rústicos nessa época. Eram brutos, então eram pedras pouco trabalhadas. As descobertas arqueológicas mostram que os instrumentos datados desse período eram instrumentos com pouca... pouco trabalhados. Então era uma pedra que eles batiam em outra pedra e usavam ali como instrumento. Por isso, a Idade da Pedra Lascada. O que é importante nesse período do Paleolítico para a sobrevivência do homem? Gente, nesse período, eles vão conseguir manipular o fogo. Perceba que eu não disse descoberta do fogo. Eu disse manipular o fogo. E por que eu estou me referindo à manipulação e não à descoberta, professor? Porque o fogo, gente, ele já existia. Se a gente pensar que eles descobriram o fogo de uma hora para a outra, taram, o fogo brotou. Não, o fogo já existia, tá? Um raio caiu em cima de uma árvore. Pega fogo na árvore. Eles viam aquilo, entende? Eles sabiam que aquilo era fogo. Qual é a diferença? É que no finalzinho do Paleolítico, eles conseguem controlar o fogo. Eles conseguem manipular o fogo. E isso vai ser extremamente importante para a sobrevivência desse homem porque ele, agora ele consegue cozinhar alimentos e isso tem uma importância muito grande. Por quê? Ele agora consegue cozinhar alimentos, animais, legumes, frutas e etc. através do fogo e isso aumenta a dieta calórica desse hominídeo. Então, ele consegue ingerir mais calorias e isso é bom para quê? Para o cérebro. Gente, o nosso cérebro para funcionar ele precisa de muita, muita, muita caloria. Então, conseguir manipular o fogo para a alimentação é um fator muito bom para esse processo de evolução dos homens, tá? Segundo, o fogo ele é importante porque outro motivo ele consegue fazer com que esse homem que vivia mudando de lugar agora ele consiga habitar regiões que antes ele não conseguia habitar. Por quê? Por conta de um clima frio, por exemplo. No frio eles faziam o quê? Se vira nos 30. Entende? Então, com a descoberta do fogo, perdão, com a manipulação do fogo, eles conseguem ir para regiões mais frias, eles conseguem mudar de lugar, eles conseguem ir para lugares mais distantes, tá? Onde antes eles não conseguiam e ali eles conseguem sobreviver porque agora eu tenho fogo para me aquecer, tá? Além da defesa, por exemplo, o uso do fogo como defesa, caso um animal venha atacar, caso algum animal ameace a sobrevivência de um homenídeo ou de um grupo, eles podem usar o fogo para se defender, entende? Então, essas são múltiplas habilidades que eles passaram a ter após o controle, a manipulação do fogo, tá? Isso é importante saber por quê? Às vezes é tema de questão, tá? Então, pode ser que apareça em alguma avaliação perguntando as utilidades do fogo, como que a manipulação do fogo foi importante para a sobrevivência do homem pré-histórico. E aí você pode pontuar essas questões que eu acabei de colocar, tá? Dito isso, com a descoberta do fogo também, eles conseguem fazer alguns registros, tá? Aquecendo alguns minérios, algumas plantas e etc., eles conseguem extrair uma espécie de tinta que vai servir aí para as tão conhecidas pinturas rupestres. E aí na sua apostila, vamos acompanhar aqui. Na sua apostila, na página 32, tem lá pintura rupestre, e na 30 também. Deixa eu virar o telefone aqui. Aqui, são essas pinturas, essas pinturas, elas vão registrar cerimônias, vão registrar momentos da vida cotidiana. Acreditava-se muito, por exemplo, que se eles pintassem a caça, sendo vitoriosa, então, pintaram na parede registros lá de como seria a caça. Eles conseguiam matar o animal e trazer para eles comerem, tá? Acreditava que isso era bom para eles, daria sorte na caça. Então, muitos desses registros vão registrar caça, algumas cerimônias, pessoas ao redor do fogo, tá? E isso é importantíssimo, porque vai servir de fonte histórica. Lembra disso? Fonte histórica? Você já estudou nas aulas anteriores, né? O que são fontes históricas. Então, o registro nas paredes das cavernas, em rochas, vão servir para que historiadores, arqueólogos, antropólogos possam entender e estudar os povos pré-históricos, tá? E essas pinturas vão ser encontradas em várias regiões, tanto na América, na África, na Ásia, e a gente vai discutir um pouquinho sobre por que elas podem ser encontradas nessas regiões. Diante desse processo, o homem, ele começa a evoluir, começa a conseguir habitar outras regiões e chegamos ao chamado período Neolítico. É um período da história em que o homem passa por muitas transformações e que vão garantir aí a sua sobrevivência e perpetuação da espécie. Por que, professor? É no período Neolítico que acontece a chamada Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. Pode aparecer das duas formas na sua avaliação, ou até mesmo na apostila, como Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. O que é isso, professor? Eles aprenderam a plantar, né? Simples. Revolução Agrícola. Antes, eles tinham que coletar, eles tinham que colher da natureza o que a natureza dava. Com o passar do tempo, muitos anos se passaram, e aí o período Neolítico, nós já estamos falando ali de 10 mil antes de Cristo até mais ou menos 4 mil antes de Cristo, então nesse período o homem já tem conhecimento da natureza, ele já tem conhecimento de que algumas plantas são boas, outras não, algumas plantas dão muitos frutos, e a gente consegue se alimentar bem ou por bastante tempo, e aí eles vão começar a plantar, tá? A atividade da agricultura, por isso chamar de Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, tá? Lembre-se que pode aparecer das duas formas pra você. Por que que isso é importante, professor? Porque além da Revolução Agrícola, além de aprender a plantar, nesse esqueminha que eu mostrei pra vocês, eles conseguem também domesticar animais. Então animais que antes eles precisavam caçar, agora eles podem criar. Então eles vão criar, eles vão pegar esses animais porque eles começam a perceber que esses animais se reproduzem, e aí eu posso comer esse filhote, ou esse filhote que nasceu, tá? Eu posso comer esse filhote. E tem animais que dão muitos filhotes, conseguem alimentar bastante gente, ou conseguem nos alimentar por bastante tempo. Então vamos criar esses animais, vamos manter eles presos aqui sobre nossa posse pra que eles continuem reproduzindo e a gente continue se alimentando. Agora, pensa comigo, se ele começou a plantar, se ele começou a criar animais, atividade do pastoreio, tá? Se ele conseguiu plantar e domesticar animais, ele precisa ficar mudando de lugar o tempo todo? Antes era uma necessidade, ok? Porque acabaram os recursos ali, eles vão pra outro lugar onde eles possam encontrar. Agora, eu tenho à disposição os recursos, eu multiplico esses recursos, então eu não preciso mais ficar o tempo todo mudando de lugar. Acontece então um processo de sedentarização, de fixação do homem à terra, ok? Então esse homem que antes mudava o tempo todo de lugar, agora ele se estabelece em uma determinada região. Planta lá sua comidinha, cuida lá dos seus animaizinhos e vão começando a se organizar, ok? Isso leva, gente, esse processo de sedentarização à formação de pequenos núcleos, tá? Então os grupos começam a crescer. Consequentemente, conforme os anos vão passando, eu vou conseguindo produzir mais, eu vou entendendo melhor das técnicas agrícolas, eu vou entendendo melhor sobre criar esses animais, como fazer com que eles se multipliquem mais rápido ou como fazer mais animais se multiplicarem, ok? E isso significa que eu consigo produzir excedentes. Alimento sobrando significa que eu consigo alimentar mais bocas, tá? Então as pessoas vão crescendo, os grupos vão começando a se agrupar, a aumentar de tamanho e fixando num território. Nós podemos falar aí da formação das primeiras cidades, tá? Não pense em cidade como nós temos hoje. Não pense em cidade como uma grande metrópole, com prédios e etc, mais a formação de pequenos núcleos urbanos. Perdão, o que alguns vão chamar de revolução urbana. Então essas pessoas começam a se organizar em grupos que vão aumentando de tamanho, formando pequenas cidades. Podemos falar de aldeias, talvez, tá? Mas grupos maiores se juntando. Com esses grupos maiores se juntando, eu preciso organizar esse lugar. Eu preciso organizar a convivência dessas pessoas. Então nós percebemos uma divisão social do trabalho. Antes, no paleolítico, a divisão era natural, sexual, tá? Então, homens, nem falar em homens, tá? Mas macho, ele consegue ter uma explosão de força física maior do que a fêmea. Então o macho vai desempenhar uma atividade de caça, de pesca, de derrubar árvore, etc. E a fêmea, ela vai trabalhar em outras questões, tá? E aí eu não tô falando de macho e fêmea me referindo a seres humanos, mas entendendo a organização social antes disso, tá? Antes do neolítico. No neolítico, a organização é social. Então já não é mais por macho e fêmea, é por habilidades para desempenhar aquela atividade. Agricultura, por exemplo, o macho e a fêmea podem trabalhar, tá? Então não é um problema. A divisão agora passa a ser social. Além disso, eu preciso organizar uma força militar, eu preciso organizar figuras de autoridade. Então lideranças começam a surgir dentro desses pequenos núcleos. Podemos falar em forças militares, não num exército, tá? Como nós conhecemos hoje, mas pequenas forças militares para que consigam controlar a organização ali do grupo que agora passou a se fixar a terra. Ok? Entendido até aqui, gente? A partir disso, como eles começam a conviver mais, vestígios históricos mostram também a existência de práticas religiosas nesse período. Então, ritos fúnebres, por exemplo, enterrar mortos. Isso já acontecia no finalzinho do Paleolítico também, tá? A coisa do enterrar. não por o enterrar com intenção religiosa, mas tem um significado aquilo, sabe? As pinturas rupestres também mostram cerimônias religiosas, a presença de túmulos. As pinturas mostram cerimônias, pessoas reunidas, adorando, geralmente, a elementos da natureza, ao fogo, à água, à terra, ao ar, ok? Então, isso mostra aí que um processo evolutivo, um processo de entendimento dessa organização social e várias mudanças que vão acontecendo por conta dessa evolução, ok? Depois do Neolítico, nós estudamos a idade dos metais e isso também é um processo que vai ocorrer por conta da manipulação do fogo. vimos que a manipulação do fogo ela se concretiza no finalzinho do Paleolítico, ok? No finalzinho do Paleolítico, Neolítico, eles conseguem aproveitar bastante para sobreviver e eles vão, assim como eu falei que eles vão melhorando as técnicas para a agricultura, assim como eu falei que eles vão melhorando as técnicas de pastoreio, eles também vão melhorando as técnicas de manipulação do fogo. O que eu quero dizer com isso? eles vão começar a submeter alguns minérios, algumas pedras ao fogo e ver que conseguem manipular ela. Então, por exemplo, o estanho com o cobre, primeiro eles começam manipulando o cobre, depois o cobre com o estanho e descobrem o bronze e depois o ferro, tá? E eles vão, então, aprimorar as suas ferramentas. Nós vemos aí um surgimento da metalurgia. os homens aprendem a manipular os metais e as ferramentas vão evoluindo. No paleolítico, pedra polida, ferramentas brutas, rústicas. No neolítico, a pedra polida, então já tem um machado mais trabalhado. Na apostila de vocês mostra um pouco dessas dessas ferramentas. Ok? E, na Idade dos Metais eu tenho ferramentas com metais que serão usadas para armas, serão usadas para utensílios domésticos, serão usadas como ferramentas, uma foice, uma enxada, um machado, ok? E tudo isso aí vai mostrando esse processo de evolução. Esses homens vão se organizando cada vez mais. É importante que isso fique claro aqui, que isso não acontece de uma maneira homogênea. Não são todos os povos no mundo inteiro que estão passando por esse mesmo processo. Então, você tem um povo em uma determinada região que alcança essa evolução, um outro que nem tanto, e aí, aos poucos, eles vão chegando próximos, tá? Então, nem todo mundo está vivendo essas evoluções ao mesmo tempo. Nós vamos ter aí algumas cidades que vão começar a se organizar melhor e nós vamos estudar elas mais pra frente, que são no Crescente Fértil, ali o Egito, no Norte da África, parte do Oriente Médio, a Mesopotâmia, tá? Essas civilizações hidráulicas. Então, elas vão evoluindo e se organizando cada vez mais. Mas isso são temas de aulas futuras, ok? Agora, professor, como que esses pré-históricos chegaram aqui no Brasil, por exemplo? Já tinha gente aqui? Não tinha gente aqui? Como que veio parar a gente? Como que a gente está aqui no Brasil? Porque, às vezes, é até dúvida dos alunos, tá? Tem gente que até pergunta, professor, como que nós viemos parar aqui? Por quê? O primeiro fóssil, ele foi descoberto, o fóssil mais antigo, perdão, não o primeiro, o mais antigo, ele foi descoberto na África, e é apelidado de Lucy, era o fóssil de uma mulher, tá? Então, teorias começaram a surgir a partir dessa descoberta. Bem, o mais antigo que a gente conhece veio da África. Então, como que ele saiu da África e chegou aqui na América? Como que ele saiu da África e foi parar na Europa? Como ele saiu da África e foi para a Ásia? onde todos os lugares do mundo onde existe ser humano hoje. É sobre essas teorias que nós vamos discutir agora, ok? A primeira teoria é a teoria que fala sobre a travessia no estreito de Bering. É uma das teorias mais aceitáveis no dia de hoje, tá? Eu fiz esse esquema aqui para vocês, Arte Attack, ó, vou aproximar aqui para que vocês consigam entender e acompanhar. tá? Então, tem aqui a África, a Europa, a Ásia, Oceania, América do Norte e América do Sul, tá? Percebam a habilidade de desenho do seu professor. E aqui, ó, vamos acompanhar, então, essas teorias? Aí, no esqueminha, eu coloquei para vocês, ó, a teoria número 1. Qual é essa teoria, professor? Os homenídeos surgiram aqui na África e foram marchando em direção à Ásia Central, tá? Então, essa região aqui. Daqui, alguns migraram para a Europa, outros seguiram adiante, tá? E chegaram até essa parte aqui, onde existe uma divisão entre a Ásia e a América do Norte, tá? Então, teoria número 1, o homenídeo surgiu na África durante milhares de anos, migrando, evoluindo, tá? Migrando até chegar a essa região. Acontece que durante a glaciação, tá? A Era do Gelo, A Era do Gelo, tá? Filminho, A Era do Gelo. Durante a Era do Gelo, a glaciação, esse pedaço aqui, ó, ele se juntou. O Gelo cresceu, cresceu, cresceu nessa região, e aí, os homens conseguiram atravessar aqui o chamado Estreito de Bering, que é essa região aqui, ó. O Estreito de Bering, eles conseguem atravessar, daqui, alguns habitam a América do Norte, e outros vão migrar em direção à América do Sul. Entendida? a teoria número 1, então, o homem surge na África, marcha em direção à Ásia, atravessa o chamado Estreito de Bering, e, chega até a América. Da América, ele vai migrando até a América do Sul, ok? Entendido sobre essa teoria do Estreito de Bering, é importante ressaltar que isso não aconteceu em um ano, dois anos, três anos, tá? E são anos e anos e muitos anos, centenas de anos, talvez milhares de anos, para que esse processo aqui aconteça. Milhares de anos, tá? Migrando, migrando, habitando outras regiões. Lembra que nós falamos, tá? Milhares de anos aí de evolução. E a descoberta do fogo, por exemplo, faz com que eles consigam habitar nessa região da Ásia, que é muito fria, por exemplo. aqui é uma área extremamente fria, tá? Então, se essa travessia aconteceu durante a Era do Gelo, enquanto a glaciação, é porque eles tiveram condições de sobreviver nessa região fria e atravessar aqui, tá? A segunda teoria é de que eles atravessaram através do Oceano Pacífico, tá? Como assim, professor? Vou te explicar através do meu desenho aqui, Arte Ataque. Ó, a segunda teoria. Os homenídeos surgiram na África, vieram em direção à Ásia Central e desceram aqui, ó, para essa região da Oceania. Na Oceania, e isso aqui é importante entender, como que esse homem sai daqui, esse homenídeo sai daqui do continente, consegue passar por essas ilhas e chega até a Oceania. Como que vocês acham que isso aconteceu? Que ele sai do continente e consegue chegar até lá embaixo. Eles conseguem construir barcos, gente. Eles conseguem construir barcos. Isso mostra o processo de evolução. Isso acontece principalmente durante o período neolítico, tá? O quanto eles conseguem evoluir, o quanto eles conseguem manipular ferramentas para construir embarcações. Então, olha aqui, ó. Eles vão sair daqui da Oceania, descer, perdão, da Ásia continental, vão descer aqui, ó, em direção à Oceania e, através de barquinhos, barquinhos, navegando, eu vou, eles vão chegar aqui na América do Sul. Conseguem entender? Então, a teoria número dois surgiu aqui na África, marchou até a Ásia Central, através de embarcações que eles conseguiram construir. Eles descem até a Oceania e da Oceania eles vão em direção à América do Sul, ok? A terceira teoria que nós vamos discutir aqui, ela está aqui, número três. por que que o número três está aqui? E essa setinha não está apontando para o três, tá? É o caminho que eles fizeram na Teoria 1 para chegar até a América do Sul. Por que que o número três está na América do Sul? Porque, gente, vai ocorrer uma descoberta arqueológica lá em Lagoa Santa, Minas Gerais, de um fóssil, o fóssil mais antigo descoberto aqui na América, tá? E a antiguidade desse fóssil vai entrar em discussão aí essas teorias. E uma historiadora, Niede Guidon, ela vai defender a ideia de que houve autogeração aqui. Os homens surgiram aqui também, tá? Então, já haviam povos homenídeos na América. Mas, professor, como que eles vieram parar aqui? Brotou panespermia cómica, sim, sim, salabim e brotou gente aqui na América. Óbvio que não, tá? O que justifica essa teoria, em parte, é a ideia da pangeia, tá? Vocês lembram da ideia da pangeia? A pangeia é de que um dia todos esses continentes estiveram juntos. Então, ó, esse pedacinho aqui encaixa aqui, esse aqui encaixa aqui, esse aqui encaixa aqui e formou um bloco só. A partir da separação desses continentes, os homens foram se espalhando e aí isso justificaria a existência de homens aqui na América. tá? Se você perceber, parte da América encaixa certinho com essa região aqui da África. É porque eu não consegui encaixar aqui na folha bonitinha o Brasil. Mas encaixa aqui, tá? Então, há teorias de que homens tenham existido aqui. E isso, temos várias evidências de povos antigos aqui. nós temos sambaquis, que é um grupo de homenídeos que viviam na costa litorânea. Então, tem muitos vestígios com conchas deles, de alguns costumes. Os sambaquis são um monte de conchas, né? Que mostram como esses povos viviam. Tem a cultura marajoara na região norte do Brasil. A presença da cerâmica, muitos vasos marajoara importantíssimos. e a presença de algumas pinturas rupestres no Parque Nacional da Serra da Capivara, onde a Niede Guidon estuda lá. Inclusive, o parque hoje está muito ameaçado porque deixou de ser protegido como um parque nacional. E essas pinturas rupestres têm sofrido vandalismo de várias pessoas que vão lá visitar e acabam riscando a parede também, vandalizando apagando alguma dessas pinturas rupestres. É triste, mas é uma coisa que está acontecendo. Então, agora, o que é importante discutir? Nós falamos aqui sobre três teorias de como o homem chegou aqui na América. O que é importante discutir sobre elas? Que uma não anula a outra. A existência de uma teoria não significa que a outra é falsa. Temos uma mais aceitável, outra menos aceitável, mas todas elas justificam a presença de homens homenídeos chegarem aqui na América ou já estarem aqui. Ok? Gente, assim nós encerramos a aula de hoje. Eu espero que tenha conseguido sanar todas as possíveis dúvidas de vocês e qualquer eventualidade, qualquer dúvida que venha a surgir, vocês terão aulas online. Então, aulas ao vivo com o professor tirando dúvidas e resolvendo exercícios. e aí lá podemos discutir qualquer dúvida que tenha ficado pelo caminho. Ok? Desejo um forte abraço para vocês, fiquem bem, fiquem em casa, tomem os cuidados necessários para não se colocarem em risco e nem as pessoas que vocês amam. Ok? Forte abraço e até a próxima aula.